Então, o Lula teve três diplomações e só que assim, o que é considerado diplomação é desde o Dutra. Vou até colocar aqui, porque o Dutra foi o primeiro diplomado, o Getúlio, Juscelino, Jânio, o Fernando Henrique, duas vezes, o Lula duas vezes, a Dilma, o Bolsonaro, e agora o Bolsonaro décimo primeiro, o Lula décimo segundo. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque diz que antes, porque diz que assim, essa coisa de você entregar um documento para o cara, vem desde 26 de março de 1824, quando teve a primeira assembleia constituinte no Brasil. Do Império. É, do Império, exatamente. E o que acontecia antes era que entregavam a ata. Então se você teve tantos votos, no Império não, porque no Império o cara não era, não tinha voto, mas na República era quantos votos o cara entregava um papel para o cara e daí, tipo, em 1946, o distrito foi modificado. Então, hoje, quem acompanhou, você viu, você via lá que ele lê o Alexandre de Moraes, do TSE, lê e entrega um diploma que é como se fosse uma garantia. É, na verdade, é a posse oficial. É um rito, é um rito, né? É. Aí tem a validade jurídica e daí isso vai ser concretizado no término do outro mandato. Então, hoje, você vai dizer que aí, você vai dizer, quando…